E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic 7 aqui no canal. Mais um vídeo da Batalha de Guildas a GVG que eu espero muito que vocês gostem. Então antes de eu começar aqui a falar sobre este conteúdo, por favor, curta esse vídeo que é muito importante, inscreva-se no canal, ative o sininho e nós estamos aí com cerca de duas ou três vagas na guilda neste momento. Quem quiser vaga, fale comigo por favor, não saiam das suas guildas, mas falem comigo antecipadamente. A guilda já está indo para aquele caminho de estamos fortinhos, então estamos recrutando um povo fortinho. Beleza? Bora lá. A guilda oponente aqui é a Megu Face, ou seja, a face da Megumin. Será? Ou assim também, né? Novato não tem vez. A guilda mal começou e já está pegando aqui oponentes com bordinha. Bora lá então, farei meus ataques começando por uma central e eu espero que dê tudo bem. Gente, agora que eu percebo que está todo mundo usando a melona aqui. Ok. Prontinho, pessoal. Primeiro aqui é a central. E é o seguinte, em cima eu vou de área, vou com o Phyllis e também com a Destina. Eu espero que dê certo porque tem aqui uma Ilinave. A Ilinave está muito chata, realmente, ela está muito chata atualmente no meta. Eu espero que dê para fazer tudo tranquilamente, matar o time oponente. Vamos lá. Na verdade, eu até colocarei Áureo aqui, porque eu acho que talvez faz-se necessário realmente o Áureo. Vamos lá, Áureo. Aqui, beleza. Áureo para absorver um pouco de dano. E embaixo, o time de Cleave. Não tem alteração alguma do padrão que vocês já conhecem. Bora lá. Ilinave está muito chata com a ferida. Deixa eu fazer isso daqui, para já começar soltando a habilidade. É essa ferida aí que eu falei para vocês. Está muito chata. Eu farei isso daqui, porque já estão com imunidade. E aí, ó, fica mais tranquilo. Hum, vejamos. O negócio é matar a Ilinave, viu? Ok. Aqui mesmo? Ok, eu coloquei o Áureo ali, né? Tá tudo bem. Ok, deu bom, deu bom. Matei Ilinave já... Dá meio que uma tranquilidade. Realmente Ilinave é... Olha! Na RTA, eu não ganhei até agora das Ilinaves. Está meio complicado. Bem complicado. Ah, deu certo. Que bom que eu pensei na área. E aí, boa! Boa! Deu certo. A Ilinave nem conseguiu causar ferido bastante. Que ótimo. O pessoal, só um detalhe. Essa Apocalipse e Rave aí... É... Não estou zoando. Ela está com uns... Duzentos... Duzentos... Duzentos e vinte de velocidade. Duzentos e vinte de velocidade. Sem brincadeira mesmo. Duzentos e vinte, pelo menos. Duzentos e vinte de velocidade. Opa! Deu bom, graças a Deus. Deu certinho. Esse anulador de habilidades da mid é um diferencial enorme. Nossa, mas assim, enorme mesmo. Bom, vamos para o segundo ataque então. Prontinho pessoal, segunda defesa. Seguinte, aqui em cima é um time meio estranho, mas também ao mesmo tempo é forte. Eu vou com um Dark Corpus, não sei quem está de ferida, pode ser que a Shu esteja, né? Mas eu espero que não. Vou com a Karina e também a Destina para tentar fazer com que dê certo, né? O Dark Corpus é imune ao stun e isso ajuda bastante. Já embaixo eu vou de Doris, vou com a Shuna e também com a... Belona Praieira. Aqui é meio complicado, né? Tipo, mas eu acho que... Hum, sem de nada na real. É isso aí. Ó, rápida pra caramba. Foi por isso que eu trouxe a Karina. Comprida pra caramba. Não usou a habilidade ainda, né? Ó, tá vendo? Bem tanca, né, tio? Agora o meu medo é esse, ó. A chuta em 27k. 27k não é um problema. Ela não tá de ferida. Isso aí é um problema, ó. Isso é um problema grave. Eu usarei isso só pra tentar, ó, tentar prevenir. Porque eu acho que não vai ter pra onde correr. Não, beleza, pode. Eu não reparei na vida total dela. Mas vamos assim mesmo. Como eu não reparei na vida total, isso conclui com pouco. Mas é claro que a Shu vai dar contra... Eu não reparei na vida total, não. E a Shu vai dar pra onde correr é. Eu não reparei. Isso aqui é uma coisa que isso tem. Isso aí é muito melhor. Eu não te perdi a guerra. Não vou perder a guerra. Chu é sempre chata, né? Nossa, se ele provoca agora, eu seria tão feliz com isso. O problema é que eu preciso matar a Chu. Há 26 mil de vida. Eu não tinha reparado, eu fui reparar agora na vida total. Eu vou deixar o que eu preciso matar a Chu. Eu vou deixar o que eu preciso matar a Chu. Eu vou deixar o que eu preciso matar a Chu. Hum, essa aqui eu acho que já era. Eu acho que realmente já era. Hum... 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 Opa! Será se? Hum... 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 Olha, ele vai recuperar um pouquinho da vida. Beleza. O problema é se a Chu... É, beleza. O problema é isso aí, gente. O problema é isso aí, gente. Ó... Hum... Vou nela. nar습니다. Por que eu sei que eu precise bater umas duas vezes? Ah... Deu bom! Deu bom! Porque eu recupero a vida! E eu quero... Por quê que eu mehr我想ar dessa vida? Então eu quero trazer a Karina de volta! Volta! Um pouco mais de uma vez que eu vou fazer o que eu vou fazer. Hum, só deixa eu olhar o cuidado da Shu. Vamos! Vocês, eu vou conseguir uma vez que eu vou fazer! Perfeito. Porque eu quero trazer minha Karina de volta, então, melhor modo é assim. Só que eu matei a outra de tabela. Ai, ai. Já pra lá, deveria ter usado skill 3. Ok. Aqui mesmo? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ela vai... é isso, perfeito. Tá certinho, gente. Ok. Achei que eu já ia pro amigo pros... ah, mais já pros amigo broxa, mas não foi. Matou ali. Ok. Ok. eu quero aqui porque eu já mato a Mercedes porque ela tá de ferida né e o que é o chula ficou muito boa na gente e aí 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 acho que ela não tem ferida né vocês sabem disso então mas como ela não tem ferida eu acho mais fácil atacar essa vez mesmo sou Barney aí garante não tem é derrota atoa Eu deixei a Shuna de Bastião mesmo, porque já ajuda a Doris também. Hum, olha lá, ó. Tira-se por full speed. Ah, é de resistência. Ele resiste. Oh, não está de contra-ataque. Interessante. Ah, um detalhe, tá? Quebra de armadura, pessoal. É... Tira... Como é que é o nome? O ataque da Karina. Isso aí é uma coisa bem legal. Tive uma ideia. Ok, não tem problema. Ó, esse escudo da Shuna, muito útil. Muito. Inclusive, mostrar esse ataque pro DK, porque ele buildou a Belona também da sua mesma forma. Esses contra-ataques são úteis. Olha lá, lá vai Belona. Olha lá, ó. Bom demais, gente. Bom demais. Ela levou ferida, não... Não consegue causar dano, ó. Aqui é só por usar. Porque a ideia, na verdade, é dar queima de alma com a Belona. Ó. Aqui. Brincando. Muito bom. Muito bom. Aqui. Rara, rara. Matou. Não esperava por essa. Mas funcionou. Aqui. Olha agora, gente. Só pra terminar bonito. Eu tava aguardando a queima de almas pra ela. Ô, eu perdi minha Karina por bobeira. Caraca. Opa. Deu bom. Deu muito bom, pessoal. Ó. Por que o que acontece? Primeiro que eu já dei ferida. Ela tá com quebra de armadura. Puxa a Belona aqui, ó. Só pra acelerar o processo. E... Xablau. Uh. Delícia. Nossa, bom demais, pessoal. Muito bom. É. Demorou um pouquinho mais esse ataque. Mas tudo bem, né? O time de modo geral super tanker. Bora pro terceiro e último. Prontinho, pessoal. Terceiro e última defesa central também. Voltando aos primórdios, né? Porque... Olha o time de cima. Que eu usarei. Kral, Apocalypse Havie. E também a Rueli de Luz. Nossa, esse é um time super antigo. Que a gente usava pra derrubar o mais rápido possível. Aqui a Mercedes. E depois ia nos outros. Então, não mudou nada. Embaixo, tem bastante time. Eu posso usar o Dark Cores. Mas eu vou de área novamente. Porque eu gosto. Eu gosto realmente da área. Ela é bem divertida. Então, assim. Tipo... Como eu falei pra vocês, gente. Voltando pros primórdios do começo das GVGs. Quando chegou o Han, né? Ué? Errou a quebra? Nani? Ok. Perfeito. Tchau. Não é muito ruim. Isso aí é só para dar a defesa para as outras, porque com relação aos outros, esses dois aí é tranquilo. Tá vendo? Eu acho que o Han passa, viu? O pior é tudo. Passa, falei. É, não tem problema não, tá tranquilo. Falei para vocês, voltando para os primórdios. É o padrão. Não tem problema não, né? Vai lá, análise de novo ou morreu? Morreu. Nossa, mas é tipo, é um time muito old school. Agora debaixo, eu posso perder realmente porque eu tava querendo brincar. É uma real, é verdade mesmo o que eu diria agora. Bela eficácia, viu? Bela eficácia. Já dizia Pabllo Vittar, melhor se arrepender do que passar vontade. Não, não, não. Não, não, não. Não морia as vezes, não. Não, não. Vamos lá também. Vamos lá, às vezes. Ai ai. Ah, perdeu os buffs. Agora que eu vi. Isso foi bom, isso foi ótimo. Opa, aumentou defesa. Legal. Aqui. Ok. Para quem não entende, quando eu uso a skill na Lilias, é como ela usa uma habilidade que reduz os turnos do meu time. Então, por exemplo, ela tirar ali o buff da minha área não é algo viável, entendem? Isso é algo tranquilo, era esperado que acontecesse. Olha, estão aqui. Vejam só. Tá tudo bem, não tem problema. Estou aqui ó. Estou aqui ó. Estou aqui ó. Está vendo? Tipo, eu tenho que fazer o esforce para matar o quanto antes. Acho... Estou aqui ó, mesmo esquema. Ela morre agora. Ataque básico mesmo. Não tem problema, porque ela não foca na destino. E lá vamos nós, tá vendo? Ali a minha outra personagem morreu por conta do Aureo. Especificamente. Absorveu muito dano. Olha lá, quer ver? Crimu! Só não entra na minha lista de top 10, porque eu criei. Ah, aqui em ataque básico. Pronto. Pronto, deu certo. Beleza? Mais de carpa 7. É isso, pessoal. Três ataques, todos eles deram super certo. Tudo bem difícil essa, por sinal, né? Vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado, divertido-se. Pois eu, particularmente, achei bem divertido. Lembre-se de deixar o curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.